Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos colocar algumas regras, tá? Pra nossa própria segurança. Você não pode soltar minha mão e nem eu a sua. Não é pra ser romântico. É que os espíritos podem tentar se passar pela gente e eu não quero enlouquecer indo pra casa com um falso você. Não perde a lanterna de jeito nenhum. E memoriza o caminho de volta, tá? Se alguma coisa acontecer, coloca água e sal na boca pra se proteger e corre comigo. Vamos entrar? Olha, eu acho que só andar e esperar alguma coisa acontecer não vai dar em nada. Que tal a gente provocar alguma coisa? Existe a lenda da Suki Maona. A menina que aparece em todo tipo de fenda, rachadura ou fresta de porta. Ela fica espiando você e se você enxergar ela, ela vai passar a te perseguir por toda a fresta que achar. E aos poucos, você enlouquece. A ponto de não querer nem comer o bebê. E você morre de fome. O único jeito de escapar é fechando todas as frestas, cobrindo todas as portas. E você não consegue se mudar de casa. Ela não deixa. Medonho, né? Sabe onde a gente pode encontrar um monte de fresta e rachadura e porta aberta e coisa? No Achados e Perdidos. Eles têm um monte de armários lá. Vamos investigar? É aqui. Vamos esperar alguma coisa acontecer agora. Fica olhando pra tudo quanto é rachadura e abertura que puder. Olha! Olha! Uma moeda! Olha! Uma moeda de 10 ienes! Ah! Você sabe o que isso significa? Quer dizer que a gente pode tentar invocar a Kukuritsan! Ah? Eu te assustei? Bom, vão invocar ela? É tipo um oidia, só que japonês. Kukuritsan é um espírito de raposa que quando você invoca, você pode fazer perguntas pra ela. E geralmente, ela diz quando você vai morrer. É legal, né? A gente precisa de uma moeda de 10 ienes. A gente tem uma folha de papel e uma caneta vermelha. Hum, acho que isso a gente encontra na sala de artes. E tem a lenda da sala de artes! Ah, vamos procurar lá agora? Eu tô de saco cheio dessa suki maona sem graça. Ah, fantasma idiota. Porta pesada, maldita! É, 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 cuidado, entra devagar. Ela não pode saber que a gente tá aqui. Antes de entrar, segura um pouco de sal na sua mão. Diz a lenda que você não pode, em hipótese alguma, ficar na sala de artes depois das 6 horas. Certo dia, uma garota tinha que terminar seu trabalho de arte. E uma das regras é que ela não podia ficar mais na sala depois das 6. Suas amigas perguntaram se ela já tava terminando, pois elas já tinham acabado e iam pra casa. A garota disse que tinha muita coisa pra fazer ainda e ficou. O tempo passou e ela escutou um som na porta e se assustou. Era o zelador furioso. Ele disse, pega as suas coisas e vai embora. Ela sem entender falou, por que você tá gritando comigo? E de novo ele disse, vai embora agora. Ela indignada responde, mas eu não tô nem sozinha. Então ele puxa ela e tranca a porta. Mas e a menina lá dentro? Ela questiona. Ele diz, nunca mais. Fica até as 6 nessa sala. E agora, vai embora. Ela sem entender, foi embora. Ninguém sabe o que acontece se você ficar. Por isso, segura o sal e entra sem fazer barulho algum. As coisas devem estar no armário. Vamos até lá e fica olhando pro chão. Não olha pra nenhum canva. Devagar. Devagar. Aqui. Vamos embora. Foi muito bom ver sua cara. Ah, qual é? Você tinha sal, não ia acontecer nada com você. Além disso, é só uma lenda. Você tá acreditando? Que nerd! Ó, pegamos as coisas, vamos embora. Ah, não, 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 não. Para, senão você vai estragar a noite. Eu abri a porta, tá? Tem como você entrar no clima e parar de fazer essa cara de bosta? Obrigada. Agora, vamos até o coração da escola. Na sala dos professores, pra fazer o ritual. Senta aqui. Ah, aqui é um bom lugar. Eu vou começar. Presta atenção. Na folha de papel, eu vou desenhar um tori, pra que ela possa atravessar pro nosso mundo. Agora, eu vou escrever sim e não. Os números de 0 a 9 e o alfabeto em hiragana. Vou colocar a moeda em cima do tori. E agora você coloca seu dedo em cima da moeda junto do meu. Pronto. Agora é só chamar ela. Kokuri-san, Kokuri-san, oi de kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san, venha por favor. E espera. Ainda nada. Vou tentar de novo. Kokuri-san, Kokuri-san, oi de kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san, venha por favor. Ah, merda. Eu sabia que isso não ia dar certo mesmo. Ah, que saco. Vou mandar ela embora. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san. Vai embora, por favor. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Ah... É, você que tá mexendo a moeda? Foi pro não. Olha aqui, se você começar de palhaçada, eu vou embora, tá? Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Foi pro não. De novo. Para, você tá me assustando. Eu tô falando sério. Tem como você parar de palhaçada? Isso não é legal. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Não, 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 não e não. Que que é isso? Vai embora, merda! Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Kokuri-san, Kokuri-san, kai te kudasai. Kai te kudasai. Que se dá nessa merda? Que se dá nessa merda? O que é isso?